Olá, meu amigo e minha amiga. Uma fila muito importante, uma fila muito grande, chegou ao fim nessa última sexta-feira com a condenação do ex-presidente da República à perda da sua elegibilidade. Só que esse período que estava sendo imaginado por muitas pessoas, como sendo até 2030, vai ser esticado, conforme eu sempre tenho dito aqui para vocês, em função de outras condenações que o ex-presidente da República receberá. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma notícia de última hora que aponta exatamente nessa mesma direção. Ao mesmo tempo, existem outras filas aqui no nosso país que vão levar pessoas a situações muito complicadas, para não dizer situações de perda, inclusive, da sua liberdade. Alguns vão perder muito dinheiro e outros simplesmente serão desmoralizados para um grande público que ainda acredita nessas pessoas. Me refiro especificamente a alguns pastores, alguns empresários da fé que fizeram desse ambiente uma forma de ação política muito intensa. Eles converteram verdadeiras igrejas em partidos políticos camuflados. E agora um deles está fazendo uma cruzada homofóbica, achando que nada vai acontecer com ele. Será? Bom, vou conversar com vocês sobre esses últimos acontecimentos, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal Eu Não Nos Conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, venha participar das nossas atividades. Todos os dias aqui abre um chat para a gente bater um papo ao vivo, antes de entrarmos no ar, entre as 5 horas e 5 e meia. E se curtiram os nossos outros vídeos, compartilhe e não esqueça de dar o seu comentário e de dar o seu joinha também. Lembrando que nós também temos o nosso clube de membros, é uma forma adicional de você prestigiar aqui o nosso portal, tá bom? Então se inscreva lá também e vamos seguir em frente. Gente, hoje mais cedo eu conversei com vocês e tenho falado várias vezes de como os outros processos que vão recair sobre a figura do ex-presidente da República vão atingir a sua elegibilidade também. E agora mesmo surgiu uma matéria no G1 que aponta nessa mesma direção. TSE envia caso de Bolsonaro ao TCU e nova condenação pode tirar ex-presidente das eleições de 2030. Bolsonaro está inelegível por 8 anos, contados a partir do primeiro turno das eleições de 2022. TCU pode definir pena semelhante, mas nesse caso o prazo conta a partir da decisão. Ou seja, a cada nova condenação que o TCU aplicar, o prazo passa a contar a partir daquela condenação. Então tem muitos processos ali no TCU. Tem um que eu já movi também, que diz respeito à utilização de aeronaves no final do mandato Bolsonaro, que ganhou esse número aqui, protocolo 74046592-3, que cobra uma providência do poder público para exercer uma pressão e uma cobrança ao ex-presidente da República para que ele devolva todo o custo do uso de duas aeronaves nos últimos dias ali do mandato dele, quando ele pegou a fazenda pública, o erário, para fazer uma fuga do nosso país sem o menor interesse público. Infelizmente, eu fiz representações desse caso junto à Procuradoria-Geral da República, a senhora Lindora Araújo, quando ela me respondeu a primeira vez, ela disse que não viu nada de errado. Aí eu elenquei uma série de normas ali que impedem que o ex-presidente fizesse isso, né? E ela continuou a entender que não houve crime nenhum, não houve delito nenhum, não teve nada de ilegal. Então, eu até perguntei para ela, mas ela não respondeu, né? Se todos os governadores e prefeitos do nosso país, por aquilo que a gente chama de simetria constitucional, ou seja, semelhança constitucional, se eles podem fazer a mesma coisa. Todo governador, quando chegar às vésperas de entregar o cargo, ele pega, freta um avião, se não tinha um avião, e vai para qualquer lugar do mundo, gasta dinheiro à vontade, leva quem ele quiser e está tudo certo. Os prefeitos podem fazer isso também. Se não tiverem aeronave, podem fretar também, porque a senhora Lindora Araújo disse que não tem problema nenhum, está tudo liberado. E aí, evidentemente, como ela teve esse entendimento, não me coube outra alternativa, se não provocar também o Tribunal de Contas da União. E aí não é para devolver 30 mil reais na reunião lá com embaixadores, não. O custo dessa viagem, dessa fuga do ex-presidente da República, está para mais de um milhão de reais. E aí vamos ver, vai ter que fazer outra vaquinha aí, se tudo correr dentro dessa perspectiva. Bom, então essa é uma questão que eu queria informar a vocês. E dar continuidade aqui, a destruição moral, a intoxicação que essa gente provocou aqui no nosso país. E a maior parte dessa intoxicação foi calcada em fraudes morais, ou seja, aquilo que eles apresentavam para a sociedade de um modo, mas na sua vida privada, ou nas vidas privadas dessas pessoas, o comportamento ia em uma outra direção. Eu falei com vocês, mostrei um trecho de um podcast aqui, o Jair Renan, o filho rejeitado de Bolsonaro no começo, que depois ele aceitou. Enfim, como esse rapaz tem uma visão distorcida sobre sociedade, viver em sociedade, respeito ao outro, respeito ao próximo, respeito à vida. Onde será que ele aprendeu isso, né? Aqui na matéria diz, foi a época em que mais peguei gente, diz filho de Bolsonaro sobre Covid. Gente, é uma coisa revoltante, né? É por isso que a gente não pode esquecer esse assunto. Muitas pessoas falam, você está falando muito bolsonarista. Gente, eu vou parar de falar quando ele estiver na cadeia, tá bom? Quando ele estiver na cadeia, quando a justiça for feita, eu prometo a vocês que fazem esse tipo de pontuação aqui, que eu não vou tocar mais nesse assunto, que também não é uma coisa muito agradável. Mas, enfim, a sociedade se move injustamente por situações assim, né? Quando a gente reage contra pessoas como você e eu, as pessoas vão dizendo, olha, isso não dá. Aqui na sociedade não dá para acontecer. Nós não aceitamos esse tipo de situação. Isso vem de longe, né? Quando o filho de Bolsonaro foi apontado como um rapaz que estava namorando a filha do suposto, ou do possível assassino de Marielle, ele saiu com essa. Namorou metade do condomínio. Frase de Bolsonaro sobre o filho é machista? Pois bem, eu queria saber se fosse a filha dele, né, nessa situação. Como é que ele sentiria, né, a filha sendo objeto ali da luxúria de um pegador de meninas, né, no condomínio, né? Isso dá bastante a noção nas mãos de quem nós ficamos nesses últimos tempos, né? E aí a gente pega outras situações que estavam esquecidas, mas a gente faz questão de levantar, né? Vocês vão se recordar aqui, pintou um clima, fala de Bolsonaro sobre meninas venezuelanas, repercute e gera críticas nas redes. É esse o papo, né, que ele soltava, o homem de família, o homem de Deus, enfim, para cima e para baixo. Mostrei para vocês também essa situação, né? Flávio Bolsonaro imita irmão ao seduzir mulheres. Sou o filho do presidente. Quer me dar? É essa, gente, né? Bom, e aí a gente vai vindo para a cereja do bolo em relação a coisas grotescas. O pastor André Valadão, ele ganhou as redes hoje também por comportamentos criminosos. Por que criminosos? Porque ele abriu uma cruzada, né, homofóbica. Ele está com um discurso de ódio travestido, ou camuflado, melhor dizendo, né, de um discurso religioso. E é uma coisa que a gente tem que repudiar, mas não é só no embate moral, não. Porque quando a pessoa provoca discriminação, ela ataca pessoas que já estão fragilizadas, pessoas que já sofrem naturalmente violações, preconceitos, violências. O que a gente pode dizer de uma figura que deveria ter responsabilidade de não provocar, de não fazer com que esse tipo de situação aumentasse aqui no nosso país. Então ele está agora, fez o mês de ataque homofóbico, né? E quando eu fui pesquisar o assunto, eu vi aqui uma performance dele, na igreja dele, e com coisas curiosas, né? Ele colocou aqui no fundo aqui teoria da conspiração, dizendo que tudo aquilo que eles defendem, alguma crítica, ou a visão sobre terra plana, ou sobre mudanças climáticas, enfim, que isso tudo é teoria da conspiração, e que os seguidores da religião deles não devem dar bola para isso, não devem continuar acreditando naquilo que acreditam e ponto final. E aí eu peguei esse trecho aqui para compartilhar com vocês, para mostrar aqui como o bolsonarismo, né, teve essa fusão com o fundamentalismo religioso para se retroalimentarem. O bolsonarismo para conseguir dividendos políticos. E esses grupos de supostos religiosos para fazerem negócios, para ampliarem o seu rebanho, para conseguirem arrecadar mais dinheiro, é disso que se trata. Ninguém está preocupado em difundir algo de cristão, algo de bom, algo útil para a sociedade. Todos eles têm um propósito firme de se darem bem. Vamos pegar aqui o trecho que ele disse. Vamos lá. Os próprios, que muitas pessoas não perceberam, eu vou falar com muito amor aqui, muita gente, muito crente, falou assim, não, eu acho sim, tem que ter um casamento homoafetivo. Engraçado o seguinte, o casamento homoafetivo não é o fim. Engraçado, gente. É a porta que abriu para tudo o que está acontecendo. Que no fundo tem a foto do Trump, é uma mistureba danada, do Bolsonaro, do Michael Jackson, do Malafaia. Não é possível um crente aplaudir? Aplaudir? Um casamento homoafetivo? Na vida do cristão genuíno não faz parte disso, porque isso não é o fim. Aí agora você vê crianças no meio da rua, homens nus andando na rua, mulheres nuas andando na rua, tendo cenas de... Vocês estão vendo homens nus e mulheres nuas andando nas ruas? Ele está vendo, né? Esse pessoal está vendo. E você fala, como que isso chegou ali? E você começa a ver drag queens entrando dentro das nossas salas de aula para as nossas crianças, querendo ensinar sexualidade para as nossas crianças. Nós estamos vendo drag queens entrando nas salas de aula para ensinar para as nossas crianças. Todas as escolas estão repletas de drag queens ensinando as crianças a se perverterem sexualmente? Querendo ensinar crianças a escolherem ser o que elas quiserem. Crianças hoje tendo liberdade para definir e serem mutiladas nos seus órgãos genitais a partir de uma decisão que uma criança toma. Por quê? Presta atenção no que eu te falo. Porque a partir do momento que ela decide, mesmo que os pais não concordam, o governo tem autoridade sobre aquela criança. Você está entendendo o que eu estou falando com você? Gente, tem coisa mais absurda do que isso? Então quer dizer que o governo vai garantir a criança que quer fazer uma mutilação. É disso que a gente está se livrando, gente. Nós vamos ter que enfrentar esses debates, enfrentar essa gente com argumentos racionais, dentro de uma lógica, dentro de um ambiente democrático, de um ambiente, sobretudo, regulado pela democracia, pela constituição do nosso país. Vamos lá, mais um trecho. Então não é uma portinha que bonitinho, o homem casou com o homem, a mulher casou com a mulher. Como é que pode um cristão olhar os atores de Hollywood, os atores das grandes mídias brasileiras e acompanhar e dizer, ah, ela está no quinto casamento, que coisa mais linda. Pelo amor de Deus! Inclusive o teu ex-presidente, ele casou três vezes, tá? Ele foi o teu exemplo aí, mas só que o senhor esquece, né? O senhor, no alto da sua picaretagem, da sua homofobia, do seu preconceito, o senhor esquece. Não foi o fim, é a porta que se é aberta para todo o formato de libertinagem onde o governo, onde o governo desse mundo, que adora a humanidade, que adora a si mesmo, quer dominar e calar aqueles que fazem parte de uma teoria de conspiração, que acreditam que vivem em uma divindade. Gente, é um negócio. Agora é o seguinte, né? O Ministério Público vai atrás do senhor, né? É o que já está rolando por aí. A sua fila está sendo montada. O senhor deu uma criticada no padre Fábio de Mello, né? Inclusive mostrando a sua homofobia, né? O senhor atribuiu ao padre o fato de ele supostamente ser gay e por isso está defendendo algumas teses. O senhor falou que tem ódio, né? Acho interessante esse tipo de fala que escapa mais forte que o senhor. Vamos lá. Olha, tem gente fazendo profecia que o senhor vai ser preso. As profecias, elas não estão calcadas na imaginação, não, tá? No Código Penal, na Constituição do nosso país. Vídeo. André Valadão tenta explicar fala sobre pessoas LGBTQIAPN+. Então aqui ele está dizendo olha, não é bem isso. Eu não sou tão mal assim. É, meu amigo. Mas vai ter que prestar contas com a justiça. Outras pessoas aí se meteram em política com seus dedos podres e tem mandado muita gente com esse tipo de apoio por uma estranha coincidência para prestar contas também com a justiça e com a lei aqui no nosso país. Pois bem, gente, eu vou ficando por aqui. A fila continua a andar. É impressionante como é que nós ficamos com a nossa sociedade intoxicada. Vejam só quanta coisa que a gente vai ter que combater, né? A mudança de governo aqui nos libertou do inferno. Mas agora, até a gente conseguir enxergar melhor esse céu, a gente vai ter que continuar a nossa batalha todos os dias, né? Por isso que eu estou aqui. Muito obrigado por vocês estarem também e até o nosso próximo encontro, gente. Tchau.